Concedo a palavra ao deputado Alex Canziani, sempre muito gentil com essa presidência. Vossa Excelência tem regimentalmente cinco minutos, deputado. Muito obrigado, deputado Manato. Nós que agradecemos a gentileza e vossa excelência. Srs. deputados, Srs. Deputados, há anos nós estamos trabalhando em uma questão que eu acho que é de fundamental importância. De que maneira nós podemos melhorar o atendimento para os municípios, e de que maneira nós podemos fazer com que o recurso possa significar mais obras, mais ações, mais melhorias para os nossos municípios. E eu sou entusiasta, deputado Manato, dos consórcios públicos municipais. E o Paraná é um Estado que tem várias iniciativas exitosas de consórcios. Seja na área de saúde, e nós temos todo o Estado com os consórcios, fazendo um belo trabalho, seja nas mais variadas áreas. Mas eu gostaria de falar aqui a respeito de duas experiências de consórcios que nós temos no Paraná, que eu acredito que sejam modelos para poder levar para o Brasil. Uma, a respeito da questão da infraestrutura urbana, a questão do asfalto. Nós, e faz cinco anos que nós temos hoje, um consórcio chamado Sindepar. Nós que o idealizamos, e através dos prefeitos, e aqui eu quero saudar o prefeito Antônio Carlos, que é o nosso presidente do Sindepar, e também o BEGA, o ex-prefeito, que é hoje o diretor desse consórcio, nós começamos com nove municípios. Através de emendas que nós colocamos para poder comprar máquinas, para poder fazer asfalto, micro pavimento nas cidades. Hoje nós temos mais de 170 municípios do Paraná que se utilizam desse consórcio. Pequenos municípios e grandes municípios também, deputado Osnard Bertoldi, que têm a oportunidade, através desse consórcio, de fazer, por um custo muito menor, atendendo a necessidade das nossas cidades. Por isso eu quero parabenizar a cada prefeito, a cada liderança que acreditou nesse projeto, e nós que não temos nada na sua gestão hoje, mas nós fomos aqueles que induzimos, aqueles que estimulamos os municípios para se agregarem nesse consórcio. E hoje nós vemos com muita alegria municípios pequenos e também municípios grandes, como é a própria cidade de Londrina, onde o prefeito Marcelo Bellinati fazia uma grande ação para poder levar e melhorar a infraestrutura dos nossos municípios. Então eu quero deixar os nossos cumprimentos aos cinco anos desse Sindepar. E o Sindepar, inclusive, vários outros consórcios estão surgindo no Brasil através da experiência que nós temos lá no Paraná. E uma outra experiência que eu quero trazer aos senhores e senhoras aqui é com relação ao consórcio, mas aí na área da educação. O que é que nós imaginamos? Se nós pudéssemos pensar, pegar um grupo de municípios, nós pegamos dez municípios lá do norte do Paraná, e nós pudéssemos, deputado Júlio César, escolher um secretário regional de educação, e que as pessoas tivessem a capacidade de poder pensar a educação daqueles dez municípios, pensando em indicadores, pensando de que maneiras poderíamos melhorar a qualidade da educação. E, para a nossa alegria, nós fizemos um processo de seleção nacional, onde 376 pessoas participaram dessa seleção, através de uma instituição chamada Vetor, para escolher, então, o secretário regional. E o Almauri, que é o atual secretário, fazendo um belo trabalho, e há poucos dias atrás nós estivemos fazendo, em São Paulo, um roadshow, onde nós pudemos, então, expor para várias entidades, para várias instituições que trabalham com a educação, esse consórcio, e estamos buscando, então, parcerias, para que a gente possa dar um grande salto de desenvolvimento da qualidade da educação desses municípios. Por isso, eu quero parabenizar a todos os prefeitos que acreditaram, ao Silvio, que é o nosso prefeito de Prado Ferreira, e presidente do consórcio do Codinorp, que ele acreditou nesse projeto, aos 10 municípios que compõem esse nosso consórcio, e eu não tenho a menor dúvida que essa será uma experiência que o Brasil vai adotar. O nosso ministro Rocieli, entusiasta, vai estar, inclusive, no final desse mês de junho, conhecendo na prática, conhecendo mais de perto essa experiência, e ele acredita, inclusive, que nós devemos levar essa experiência para outras regiões do nosso país. É você pensar em soluções em conjunto de municípios. É você poder comprar em conjunto para comprar melhor. É você poder melhorar a qualidade da educação, da formação de professores, no próprio concurso para novos professores. E é dessa maneira que nós acreditamos que nós podemos melhorar e avançar na qualidade da educação brasileira. Por isso, quero parabenizar cada um dos municípios, parabenizar o nosso presidente Silvio, parabenizar o Amaurica, o nosso secretário, e que todos nós, juntos, possamos construir soluções que sejam melhores para atender os nossos municípios, atender o nosso Paraná. Muito obrigado. Muito obrigado.